Olá, este é o Panorama IPEA. O Brasil foi um dos poucos países a realizar uma transição bem sucedida de transformação da produção agrícola. Passamos de importador de alimentos na década de 60 para exportador a partir da década de 90. Em duas décadas, o Brasil multiplicou por 13 as exportações de carne bovina, ultrapassando a Austrália como o maior exportador mundial. Também somos responsáveis por cerca de um terço das exportações agrícolas mundiais, perdendo apenas para os Estados Unidos. Internamente, há um aumento na produção no cerrado brasileiro, principalmente na produção de grãos, com a incorporação do Brasil Central, Centro-Oeste e com a do Mato Piba, região que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Há uma intensificação da atividade pecuária no sul do país, avicultura e suinocultura. Houve também um forte crescimento na bovinocultura, em regiões próximas à Amazônia Legal, particularmente nos estados do Mato Grosso e do Pará, além da região Centro-Oeste. A produção agropecuária brasileira subiu de R$ 23 bilhões para R$ 108 bilhões entre 1996 e 2006. E para conversar sobre o agronegócio brasileiro, recebemos José Eustáquio Ribeiro, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Marcos Peixoto, engenheiro agrônomo e consultor legislativo do Senado Federal. Bom, bem-vindo Marcos, bem-vindo Eustáquio. Eustáquio, como a gente acabou de ver no infográfico, houve um crescimento da criação de bovinos nas regiões próximas da floresta amazônica. Mas, ao mesmo tempo, também foi registrado um decréscimo do desmatamento naquela região desde 2004, um grande decréscimo. Como é que foi possível conciliar esse aumento da produção de bovinos com a queda no desmatamento? Acho que é importante a gente determinar como é que se deu esse crescimento. Então, são três pontos. Você tem um crescimento muito forte a partir da década de 90 da produção de grãos e da produção pecuária, com a expansão da fronteira agrícola para o Brasil central. E aí é óbvio que regiões como Mato Grosso e o estado do Pará são pontuais pontos de confluência no bordo do bioma do cerrado para a região amazônica. A taxa de decrescimento do desmatamento da floresta amazônica está associada ao plano de preservação e controle do desmatamento da Amazônia Legal, o PPCDAN, que foi implementado em 2004. E esse plano foi muito importante, mas basicamente três pontos. O primeiro é conhecimento tecnológico, o segundo é maior fiscalização, o terceiro é maior pressão social e aí é óbvio incorporação tecnológica na produção também. Então, esses fatores foram decisivos para minimizar o uso dos recursos naturais e aumentar a produção. Então, a partir do momento que você disponibiliza os dados de uso de satélite e as imagens do território nacional, fica mais fácil de você fiscalizar quais são aquelas regiões que têm maior desmatamento. Dessa forma, o governo fiscaliza mais. Além disso, com estes dados, você tem uma pressão social maior para interferir e minimizar esses desmatamentos. Então, exemplos dessa pressão social é a moratória da soja, é um exemplo. E o outro é a pressão para ações para responsabilizar a cadeia produtora de carnes em ter uma gestão de fiscalizar mais as propriedades agropecuárias. E isso aconteceu tanto no Mato Grosso quanto no Pará. Então, você tem essa pressão maior. E, por fim, o incremento tecnológico na produção. Com maior tecnologia, você aumenta a produtividade, maior a produtividade, maior a produção. E aí, você pode crescer a produção sem impactar os recursos naturais da região. Perfeito. Agora, Marcos, na sua opinião, quais são os desafios para o maior desenvolvimento do agronegócio no Brasil nos próximos 10 anos? Bom, existem desafios de natureza tecnológica porque a ciência está sempre evoluindo. Então, nós temos fronteiras científicas, como, por exemplo, nanotecnologia, mesmo a transgenia, embora haja um domínio já de muitas técnicas nessa área. Nós ainda temos um potencial muito grande de desenvolvimento. As próprias inovações na área de mecanização agrícola, embora nós tenhamos tido muita evolução, ainda existem muitos desafios para superar os gargalos da escassez de mão de obra, que vai ser crescente no meio rural. E temos desafios também, do ponto de vista de implantar uma produção mais sustentável, que não impacte nos recursos naturais, ou que impacte menos nos recursos naturais do que tradicionalmente vem impactando. E atender a uma demanda crescente para alimentos, uma população mundial que é crescente. Eustáquio, uma questão fundamental também para o fomento ao agronegócio no Brasil é redução, da destruição de recursos naturais. Enfim, ter uma produção que não tem um impacto negativo sobre recursos naturais, enfim, feita de maneira sustentável. Na sua opinião, quais iniciativas podem ser mencionadas como modelo, né, também nesse sentido? Bom, a tecnologia é o aliado a isso, tá? Então, com novas tecnologias, novos conhecimentos, você pode melhorar o uso dos recursos naturais, minimizando os impactos negativos. Mas, como exemplo, eu acho que a gente pode mencionar, eu acho que o Marcos também vai concordar comigo, é o processo de integração lavoura, pecuária e floresta. Com esse tipo de sistema, você pode minimizar regiões que têm solos degradados, você minimiza o uso de agroquímicos, você aumenta o potencial de rentabilidade da propriedade para o produtor rural. Ou seja, com práticas mais sustentáveis e que possam dar retorno produtivo, você pode impactar menos o uso dos recursos naturais. O plantio direto é outro também, que a gente também minimiza esses impactos. Agora, esses sistemas e essas atividades, elas fazem parte de um processo de aprendizado. Então, o produtor vai utilizando e aprendendo, vai fazendo e aprendendo, e com o tempo vai melhorando e aumentando a eficiência no uso dos recursos. Marcos, que papel o Brasil pode vir a desempenhar, como produtor e também exportador agrícola e também de produtos florestais, num mundo que provavelmente em 2050 vai ter mais de 9 bilhões ou 9 bilhões e meio de habitantes. O Brasil está pronto para essa demanda? Bom, pronto ele não está ainda, porque essa é uma demanda daqui a 25 anos. De qualquer maneira, os desafios tecnológicos serão inúmeros, até para superar problemas como derivados, por exemplo, das mudanças climáticas. Nós não sabemos a dimensão do impacto que essas mudanças podem trazer na produção de alimentos a médio e longo prazo. Nós vamos ter que desenvolver variedades, por exemplo, mais resistentes à seca, menos dependentes de, por exemplo, fertilizantes, que sejam mais produtivas. E o Brasil tem ainda uma grande disponibilidade de área para cultivo, e eu não estou falando de área que deva ser desmatada, pelo contrário. Nós temos aí mais de 30 milhões de áreas degradadas, de pastagens degradadas, que podem ser convertidas em áreas produtivas de alimentos. Então, é um desafio grande, o Brasil tem um papel grande a cumprir na oferta de alimentos no mundo, para superar o problema não só de atendimento dessa população, projetada para 2050, mas inclusive para superar o problema da fome hoje também, que é presente. Tem mais de 800 milhões de pessoas com problemas de subnutrição no mundo. Então, o Brasil tem esse desafio de conseguir ocupar produtivamente, com alta produtividade, sobretudo nessas áreas ainda, que ainda não estão adequadamente exploradas, sem necessariamente desmantar um hectare sequer. Perfeito. Drostaco, nos últimos anos, houve aí o registro de uma participação maior do Centro-Oeste na produção agrícola nacional. E se registrou também um aumento considerável na região chamada de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas duas regiões hoje representariam um pouco mais de 90%, por exemplo, da produção de algodão nacional e também metade da produção de soja, milho e cana-de-açúcar. Queria que você falasse um pouco sobre o que permitiu essas duas regiões a esse desempenho, esse ótimo desempenho e qual que é o cenário que a gente tem hoje nessas duas regiões também? Tá. Primeiro, a gente tem que relativizar esse crescimento que as pessoas mencionam sobre o Matopiba. É óbvio que nas últimas quatro décadas, a produção agropecuária se expandiu em direção ao Brasil central e muito influenciado pelo bioma do Cerrado, que representa 22% do território nacional. Então a produção agropecuária, ela está se expandindo no bioma Cerrado. E aí vale uma observação o seguinte, quando eu era estudante no ensino fundamental, os livros de geografia mostravam que o bioma Cerrado era uma terra fechada, ou seja, era Cerrado, era uma terra imprópria ao plantio. Nada propícia à agricultura. Nada propícia à agricultura. Então, da década de 70 aos dias de hoje, houve um processo de modernização muito forte, que transformou a agricultura brasileira. Então a agricultura brasileira hoje é um setor intensivo em tecnologia e conhecimento. Então você teve a criação da Embrapa em 1973, você teve pesquisa e desenvolvimento para incorporar essas terras improdutivas à produção nacional. Então com várias pesquisas dentro da Embrapa e institutos de pesquisa públicos e privados dos estados, você teve esse processo. Então a produção ampliou no centro-oeste e mais recentemente, a partir da década de 90 em diante, você tem uma incorporação no Matopiba. Mas em números, para a gente ter uma ideia disso, o centro-oeste hoje é a principal região, mas o Matopiba, 10% da produção nacional de soja é no Matopiba, 6% seria a produção de milho e a produção de algodão hoje no Matopiba é 30%. Então o Matopiba ainda é menor comparado ao centro-oeste, mas vem ganhando uma expressão maior. Perfeito. Muito bem, no próximo bloco nós vamos discutir o papel das tecnologias no desenvolvimento agrícola. Não saia daí. Panorama IP está de volta com o debate sobre o agronegócio brasileiro. Na década de 60, nosso país ainda era importador de itens como milho, arroz, cereais, carne bovina e de frango. A partir dos anos 90, o Brasil tornou-se um grande exportador de alimentos e isso graças às inovações tecnológicas como as modificações genéticas em sementes que permitiram mais produção com o uso de menos fertilizantes. A história da agricultura foi uma história que passou por várias etapas. Lá atrás, por exemplo, há várias décadas, nós tivemos uma era que foi uma era de mecanização. Foi quando chegou o trator com seus implementos, isso permitiu aumentar a área plantada, etc. Depois nós tivemos outra era, que foi a era da química. Aí se apostou que a química resolveria os problemas das pragas, das doenças e seria possível produzir sem nenhum problema. Nós estamos entrando agora numa era que é uma era da biologia e da intensificação tecnológica. Essa combinação onde as plantas são manipuladas cada vez de uma forma mais molecular, de uma forma cada vez mais íntima, digamos assim, e elas se tornam produtos que são muito resistentes, por exemplo, a secas ou então até mesmo a inundações, a certas pragas e doenças, etc. Elas se tornam muito mais eficientes como produtoras de determinada mercadoria. O uso da tecnologia avançou consideravelmente, como destaca o engenheiro agrônomo e diretor de projetos do Instituto Fórum do Futuro. O conhecimento da aeronáutica, os drones. Os drones hoje já são utilizados pra fazer monitoramento em lavouras onde não dá pra você ir e ir toda hora, se tem incidência de determinada praga e doença. Pra, por exemplo, você aplicar um combate a uma praga e doença no local e não numa lavoura inteira. Tá certo? Você gasta menos e você evita o risco de poluir mais. Bom, Staco, acho que uma informação relevante que a gente viu na reportagem é que na década de 60, então, o Brasil era um importador de alimentos. E hoje, o país se situa entre os quatro maiores produtores uma série de produtos. Açúcar, soja, milho, suco de laranja, café, algodão. Na sua opinião, quais foram as inovações tecnológicas decisivas pro Brasil conseguir esse desempenho? Tá. Bom, inacreditavelmente, na década de 60, a gente importava carne de frango, a gente importava cereais, importava arroz. Então, se a gente olha a década de 60 e o momento atual, a gente vê que houve uma transformação muito grande. Quais seriam essas tecnologias em pontos bem específicos? Primeiro, a técnica de calagem, que corrigiu a acidez do solo no cerrado e permitiu a expansão da fronteira agrícola. É uma. A inoculação de bactérias na semente de soja. Você minimiza o uso de fertilizantes defensivos e aumenta a produtividade. Esse é outro. Quando você expande a produção para o centro-oeste, você tem terras mais planas, então você facilita a mecanização do campo e a mecanização você ganha em escala produtiva. Com esses três processos, você tem como resultado uma redução do preço da terra, aumenta mais a expansão agropecuária. Além disso, na parte pecuária, a gente sabe que produção de grãos é um insumo estratégico, ou seja, quanto mais barato for a ração, melhor a minha competitividade e, além disso, você tem os planejamentos de manipulação genética das braquiárias, que aumenta também a produtividade na pecuária. Então, esses elementos foram essenciais para o crescimento agropecuário do Brasil. Bom, Marcos, o tema do desperdício também é muito relevante. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, ela estima que mais ou menos 25% da produção é desperdiçada. E isso num mundo onde ainda vários países têm problemas de desnutrição. Na sua opinião, quais ações podem ser tomadas para reduzir esse problema? Sou bom, é importante entender que esse tema do desperdício de alimentos é muito complexo, porque a forma de como se dá o desperdício varia muito dependendo do produto ou do alimento que você está tratando e em que momento da cadeia você está tratando esse desperdício. Então, existem duas formas de desperdício principais. A primeira é a chamada perda, que ocorre no processo de produção do alimento, do seu transporte e armazenamento. E você tem o desperdício na forma do descarte, que é na conta final do consumo. Quer dizer, aquele alimento que ainda está em condições de ser consumido, mas ele é descartado por diversas razões. Uma delas, por exemplo, no supermercado você tem uma data de validade dos alimentos processados ou mesmo aqueles ainda in natura. E essa data de validade muitas vezes prevê uma margem de segurança muito prolongada até o momento em que, de fato, aquele alimento começa a perder suas propriedades nutricionais ou perder suas características de alimento seguro. Então, uma das possibilidades é você reduzir essa margem de validade para consumo. Por exemplo, alguns países tiveram experiências de definir duas datas de validade. uma validade para venda e uma validade para consumo seguro do alimento. Nos países onde não houve um trabalho de educação adequada do consumidor a respeito do que é essa validade para consumo, isso resultou até no aumento do desperdício. Mas nós acreditamos que se houver um trabalho de educação alimentar do consumidor adequado, esse é um dos mecanismos que podem ser utilizados. O outro, por exemplo, que já é adotado em alguns mercados de menor porte, mas poderia ser adotado nas grandes redes, por exemplo, é você adotar duplo preço. O consumidor tem o hábito de buscar aquele alimento mais bonito, esteticamente mais perfeito. E, no entanto, muitas vezes é aquele alimento que é menor, que não está muito bem lavado, está um pouquinho sujo de terra, o consumidor descarta, mas ele tem os mesmos valores nutricionais, ele tem a mesma durabilidade. Então, se houver uma possibilidade de separação e classificação desses produtos na gôndola do supermercado e oferecer os produtos chamados feios a um preço mais acessível para o consumidor, a gente acredita que isso também ajude a combater o desperdício. Óbvio que existem outras iniciativas que podem ser adotadas, como, por exemplo, você monitorar o descarte nos lixões dos alimentos e evitar, punir o descarte de alimentos que estejam ainda em condições de consumo para forçar a cadeia produtiva a se ajustar e conseguir entregar esses alimentos de melhor forma para os consumidores. Agora, do ponto de vista das perdas, é só bom assinalar que já existem todas as tecnologias necessárias para reduzir essas perdas no processo de produção, transporte e armazenagem. Então, são medidas que já estão disponíveis para o produtor rural. Certo. Mano Stac, houve uma adaptação interessante da produção agrícola no Cerrado, que permitiu a expansão da fronteira agrícola. Qual foi o papel da importação e do desenvolvimento de tecnologia nesse caso específico? Bom, é importante lembrar o seguinte, que a importação em qualquer setor, e aí não somente na agricultura, ela é extremamente importante para incorporar novas tecnologias. Então, a Embraer não seria a empresa que a gente conhece se ela não importasse turbina. A Petrobras não seria a empresa também que a gente conhece na área de exploração de petróleo em águas profundas se ela não incorporasse tecnologia estrangeira nesse processo. Então, a agricultura também não é um setor diferente. Então, a importação é necessária. O que acontece é o seguinte, a importação de agroquímicos no ano passado foi em torno de 418 mil toneladas. Isso representou algo em torno de 7,3 bilhões de dólares. Isso só em 2014. Só em 2014. É um valor muito expressivo. Acontece que, atualmente, de 80% dos produtos que são vendidos no mercado interno são importados. Agora, de 300 ingredientes ativos que existem, 10 são produzidos ou sintetizados localmente. Ou seja, há uma deficiência muito grande da indústria nacional quando você compara a década de 70 e 80. Então, é preciso rever esse sistema, porque você também não pode ficar dependente do mercado externo. A gente vê aí o aumento do dólar atualmente e isso é um fator que prejudica o setor, porque depende de importação tecnológica. Mas a gente tem que ter claro o seguinte, importar tecnologia faz parte de um processo de um país que quer crescer e se desenvolver de forma sustentável e competir com os principais players internacionais. Perfeito. Agora, Marcos, o papel cumprido pelas inovações tecnológicas, na sua opinião, tem crescido, tem possibilitado ao Brasil avançar cada vez mais no agronegócio? Bom, sem dúvida. Nós já debatemos esse assunto aqui, mas eu queria chamar a atenção por um aspecto importante. Não basta você gerar novas tecnologias. Tem um desafio de fazer com que essas tecnologias cheguem ao conhecimento do produtor e que ele tenha condições de adotá-las. Então, esse é o outro desafio que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos e exemplar para o mundo, nós ainda temos um conjunto grande de agricultores, a sua maioria agricultores familiares, que tem dificuldade de acesso à informação, a serviços de assistência técnica. Então, as inovações, elas têm cumprido um papel fundamental no destaque, na promoção do destaque da agricultura nacional, mas nós ainda temos muitos desafios a superar do ponto de vista das políticas públicas para fazer com que essas inovações cheguem a todos os agricultores. Agora, as cadeias produtivas no agronegócio, né, Eustáquio, devem representar hoje cerca de 25% do PIB nacional, né. Que avaliação que você faz dessa cadeia atualmente? Essa é uma pergunta importante e que as pessoas costumam a confundir a importância do setor agropecuário na economia brasileira ao longo da história. Por quê? Muitos acreditam que o setor agropecuário é um setor atrasado, que não tem conhecimento, que não tem tecnologia. E isso é falso. Nós falamos aqui ao longo do programa inteiro, né, a tecnologia é muito importante nesse setor e o conhecimento. Então, a agricultura é um setor intensivo em conhecimento. O que acontece é o seguinte, eu já ouvi pessoas esclarecidas falarem que o país é um país de golô de commodities. Isso não é verdade. Aquele que realmente conhece um processo de transformação industrial do setor agropecuário vai entender que isso é uma afirmação equivocada. Por quê? Vou dar um exemplo, né. Um amigo meu, produtor de café, ele é muito bom na produção de café. Uma vez eu perguntei a ele por que ele não torrava e exportava o produto manufaturado. E ele me respondeu o seguinte, eu sou muito bom na atividade produtora. Se eu tiver que despender recurso e tempo na atividade para manufaturar esse produto, eu vou perder a minha eficiência. E eu não vou ser tão bom e não vou colocar o meu produto a um preço competitivo no mercado internacional. De fato, ele está certo. Agora, o que o Estado tem que fazer? Tem que investir em educação de forma que existam outros, José, né, João, que possam comprar esse produto dele e manufaturar e exportar. A Alemanha é o maior exportador de café do mundo e não produz uma planta de café. O que falta ao Brasil? Investimento em educação para que a gente passe não só a produzir muito café, mas a também exportar produtos com maior índice de incorporação tecnológica dentro desse processo. Muito bem, bom, queria agradecer a presença do Oztáquio, também a presença do Marcos aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri